Fui mal, foi mal. Fui 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 mal. Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, não, não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rafe? É, o que mais seria? Ah, merda. Merda. Merda! Estão se aproximando! Merda! Eita! Sam! Vai direto pra ilha! Cuida aí, cuida aí! Merda! Eita! Certo, vai né? Certo! 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 Ah, tenho que sair dessa praia! Tessa mepa! Certo! Meu Deus! Tenho, não tem e ver! Testa mea, cata é essa? Coratão!